E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um vídeo aqui, que é um vídeo que eu dou muita risada sempre que eu faço ele. Só que é um vídeo que a intenção dele é não rir, porque é um desafio de tente não rir. E toda vez eu dou risada. E dessa vez aqui, galera, eu chamei aqui duas pessoas pra participar desse vídeo comigo. E aqui no caso, é a nossa amiga Camila e a nossa amiga Stephanie, a nossa vizinha aí. Cadê as outras vizinhas, Stephanie? Não sei. Ei, essas vizinhanças aí, vou te falar, hein. Vocês já brincaram de tente não rir alguma vez na vida? Eu já. Já? E você brincou de que forma? Se risse, qual que era a penalidade, assim? Era com água também, tipo... Com água? Água gelada? Colocava água na boca e daí via alguma coisa. Na verdade eu não via o vídeo, eu via, tipo, alguém fazendo alguma palhaçada e eu tinha que... E daí, tipo, tinha que segurar pra não rir. Tinha que segurar pra não rir, né? Só que no caso, vai ser tipo igual ela falou, Stephanie. A gente vai colocar água na boca, né? Só que a água tá congelada quase. Então, tipo assim, vai ser um negócio cruel. Sério. Vai ser um negócio cruel. A produção aqui separou alguns vídeos pra gente assistir. E a gente vai ver esses vídeos aqui agora juntos. Você quer ver também, Jack? Sai daí, ó! Olha o tipo, mano. Ô, esse cachorro, ele é estranho, né? Fala aí. Ele é muito normal. Ele não é muito normal não, gente. Tipo, não assusta não, tá? Tipo, aqui é complicado, viu? É loucão. Eu luto todo dia, tipo, pra cuidar desse cachorro. Se não, ele se mata. Ihuuu! Vem, Jack! Meu Deus do céu, mano. É uma fera. É uma fera isso aí. Você tá brabo, cara? Vou botar o céu pra descer lá de cima, aí você vai ver. Hã? Ó a água! Ai, meu Deus. Não, tô brincando. Parei aí, mas... Foi mal. Bom, o negócio é o seguinte. Eu acho que eu expliquei aqui como que vai funcionar. Tá pronto aí, né? Tô pronto. Tá pronto aí? Pode dar água. Mas aonde que vai ser? Vai ser... A gente tem que olhar pra cá. A gente vai olhar os vídeos. Vai ter uns vídeos ali que a gente separou. Não pode rir com esses vídeos, Camila. Você vai ver, você vai ver. Tá pronto aí, né? Já tá rindo, né? Ela já tá rindo. Já tá rindo, é. Vamos ver se vai conseguir. Bom, vamos começar isso aqui. Já deixa o likeão aí que ajuda a gente demais. Me segue lá no Instagram. Segue elas aí também, que tá aparecendo aqui em cima. E bom, partiu fazer esse desafio aqui de Tente Não Rir, mano. O desafio é tentar não rir. Então, vamos tentar não rir, né? Vamos tentar não dar risada de jeito nenhum. Bom, um drink. Olha o Tente Não Rir. Um drink aí, ó. Tchim, tchim, tchim. Enche a boca, enche a boca. Enche a boca, sem dó. Um. 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 Vou tomar água aqui. Mas não pode segurar a água, não. Tá todo mundo rindo. Tá morrendo de rir aqui, ó. Pode tomar, vai. Vamos pra próxima rodada aqui. Vamos lá. Vamos encher a boca aqui. Um. ابa. Um. Um. Uma. Um. Um. Ela fez tudo, perdi já. Não viu, babando tudo? Derramou aí? Óbvio. Caraca, essa eu não vi não, você não viu ali? Eu nem vi a Camila derramar tudo ali, mano. Meu Deus. Eu sei que vou te falar, já perdeu a primeira rodada, Camila. Tá pronta pra próxima aí? Não, eu tô aqui atrás. A dela tá segurando, né? É, tá segurando. Ó, o negócio é o seguinte, você tem que tomar até encher a bochecha, né? Eu não consegui segurar. Vai ter que tomar até encher a bochecha, hein? Vai, de novo. 1, 2, 3 e vamos pro próximo vídeo aqui. 1, 2, 3 e vamos pro próximo vídeo. Nossa senhora, mano. Que que foi aquilo aqui? Que que foi aquilo? Desmontou a mesa inteira do computador do cara. E o pior que a mesa dele parecia uma torre, tá ligado? Que foi caindo assim. Ele deu um laço. Foi um laço assim. Porra, rapaziada. A ideia aqui era tentar não rir, tá ligado? Mas os três aqui, pra essa mesa não deu, mano. Porque eu já tava segurando, tá ligado? Já tava um negócio meio difícil. Mas eu vi o cara fazer aquilo ali, não deu não, mano. Não, só o pulinho. Não, pior que foi a mesa fazendo assim, computador de monitor que eu moro de um lado. Um negócio assim, coisa de louco. Bom, depois desse armário caindo, monitor pra tudo lado, acho que a gente merece ir pra próxima rodada, né? Então, vamos encher o nosso... Olha, eu tô rindo. Olha, eu tô achando que eu tô enchendo a boca, Markel, da Camila aqui, velho. Tá quase cheio. É verdade. Oxi, vamos ver o que eu vou num gole só, hein? Olha, vamos lá, vou colocar aqui, olha. O que que aconteceu? Foi um imprevisto tão grande que eu não entendi por que a Stephanie riu. Ela entrou no computador. Tá, pega, lavou aqui tudo. Vamos ver de novo. Ai, boinha. O que que ela fez? Ela ia entrar no quarto. Se esconder? Do cachorro. É que nesses tipos de vídeos, tipo assim, o dono abaixa, ela só vai se esconde. Aí o cachorro fica procurando, entendeu? Tem pessoa que não tem maturidade pra ficar com o cachorro, né? A pessoa se mata, velho. É. Morre, não sabe como? É que esse que ela quebrou o nariz, ele foi te clara. Meu Deus do céu. Pra refrescar o dia aqui de todo mundo, eu vou prestar um pouquinho de água da Camila aqui pra essa rodada. Aqui, olha, eu tenho também. Acho que esse aqui já dá. Eu tenho uma bocada. Então, vamos pra próxima aqui, né? Vou dar o play. Vou mexer a bocada. Eu acho que vocês estão segurando as risadas, né? É que essa eu não entendi mesmo o que que era, sabe? Eu sei que vamos pra próxima aqui, ó. É brincadeira. Falta pra respiração. Não, mas ele quer rir, mas ele faz só a sensação. Não, mas é tipo assim, é pra mim rir jogar água fora aqui. Tem que ser por um negócio digno. Não. Tudo ali, ele não foi. Ele, sei lá, começou a cantar, ele gritou. E entrou no refrão de uma música. Foi bom. Entrou no refrão de uma música, galera. Não sei, ele começou a cantar ali, né? Vamos fazer o seguinte, já que a Camila tá perdendo mais que eles deram brinquinho. Acho que ele perdeu umas três, né? Bom, vamos encher aqui. Uma pausa rápida aqui com um comentário, tá ligado? Eu acho muito engraçado esses sustos assim, sabe? Só que eu acho mais engraçado ainda que as pessoas são atrapalhadas. Tipo, aquele cara do monitor, velho. Pra mim não dá. O cara daqui, ele não dá, sabe? E a mulher do cachorro também. É, porque daí ela é atrapalhada, sabe? Agora, vamos ver o que vai acontecer aqui com aquilo ali, né? Aquilo ali tá parecendo o que pra vocês? Tá parecendo um crocodilo? Um lagarto. É um lagarto? É, parece um lagarto. Que lagarto, né? Esse aí é quase... Jacaré. É, meu Deus do céu, eu sou um jacaré, velho. Bom, vou mexer aqui e vamos pra cima, mano. Vamos ver aqui. Comeu meu rabo. Ai, que coisa mais linda de mundo. Ela é uma calcinha. Chelsea, atrás de você. Ela não aglenta. Ela não aglenta, velho. Ela não aglenta. Rapaziada. Vai dar um pouquinho. Esses vídeos é muito bobo, mano. Mas, velho, a criança lá vem de bolo e não dá do carilhado. Eu achei que isso ia assustar, mas não ia nocautear a outra também. Isso que é a parte louca do negócio, né? Tipo, você acha que vai ser só um sustenável. É um nocaute, tá ligado? Vamos aqui, ó, pra nossa última rodada. Última rodada. E essa eu quero ver, meus amigos. Vamos ver. Você vai rir de um ou dois, eu acho. Eu acho que ele tá segurando, eu tenho certeza. É que eu já sei lá, né, mano? Aqui não é tão fácil assim fazer dar risada, sabe? Eu sou sério. Vai ser cara sério. Eu sou muito sério, entendeu? Então, ó, vamos encher? Tá, porra! Tapeiga, rapaziada. Eu sabia que ia fazer um barulhão, mano. Mano, você vai ver o estouro, velho. Que dó! É divergente, eu quero ver o que dó. Que dó! Nossa, ele... O cara tava ali trabalhando, eu faço aqui. Não é hoje que você vai ter um dia de paz trabalhando, né? Vai ter um fila da puta aqui. E arrebentar um bagulho no seu ouvido pra ferrar com a sua concentração, né? Incrível. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, mano. Essa rodada aqui foi tenso. Encheu aí tanta água que tomou? Encheu. Bom, pelo menos eu também aqui tô hidratado. Isso que importa agora, né? Coloquei muita pra fora também, né? É. Mas, em compensação, ele tomou bastante água. Falei, Camila. Tô no nariz cheio de água. Foi pro nariz. Saiu na água até pelos ouvidos, no nariz aí? Meu Deus, mano. Eu até falaria. Gente, comenta aí o que vocês acharam desses vídeos. Vou tá de olho no comentário de vocês aí. Então, deixa aqui seu comentário aqui abaixo que eu vou tá lendo tudo. Se inscreve aqui no canal. Segue a gente lá no Instagram que tá aparecendo aqui em cima. E, se vocês quiserem mais desafios aí de Tente Não Rir, comenta aí que eu vou tá atendendo o pedido de vocês, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Tchau.